O amor, a fé é um amor de a gente, não sei, com você é um coração diferente O amor, a fé é um amor de a gente, não sei, com você é um coração diferente O amor, a fé é um coração diferente, não sei, com você é um coração diferente O amor, a fé é um coração diferente, não sei, com você é um coração diferente O amor, a fé é um coração diferente, não sei, com você é um coração diferente O amor, a fé é um coração diferente, não sei, com você é um coração diferente O amor, a fé é um coração diferente, não sei, com você é um coração diferente O amor, a fé é um coração diferente, não sei, com você é um coração diferente O amor, a fé é um coração diferente, não sei, com você é um coração diferente O amor, a fé é um coração diferente, não sei, com você é um coração diferente Obrigado.